Vamos brincar com a milonga? Segue aí um movimento para você. O movimento é esse. Lado. Vai, junta. Lado, junta. Vai, junta. Lado, junta. Terminou. Pode terminar caminhando, fazendo o que quiser. O movimento é lado. Lado, eu vou à frente, ela vai atrás. E junta. E lado, e junta. E trás, e junta. E lado, e junta, e sai. Perceba que eu estou repetindo a mesma perna. Olha só, e ela também. Tá? Eu vou à frente com a direita, junto, vou ao lado com a direita. Vou à frente com a direita, junto, vou ao lado com a direita. E sai do final com a direita. E ela faz essas repetições usando a perna esquerda. Gostou? E aí A CIDADE NO BRASIL Espero que você tenha gostado. A quantidade de repetições desse movimento depende da música. A música às vezes faz rã-tã-rã-tã-rã-tã-rã e você faz rã-tã-rã-tã-rã-tã-rã e sai. Então vai depender da música, a quantidade de vezes que você vai repetir. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado.